Bom, eu sou o Zé Gustavo, eu sou ativista político, administrador público, eu sou o presidente do partido político mais jovem da história do Brasil até agora e é legal, eu gosto de me envolver, de atuar com a política desde quando eu saí da faculdade. Lembro de um caso que aconteceu na campanha que foi, eu só usava camiseta e calça, e assim, só usava camiseta. Aí alguém falou, pô Zé, bota uma camisa, você já é jovem, você precisa passar um pouco mais de segurança. Aí alguém chegou e falou assim, não, agora você precisa pôr um blazer, se eu não botar um blazer, as pessoas não vão te respeitar. Aí eu falo, caraca meu, mas como é isso? Eu tenho 24 anos, não tenho experiência, tem que ter alguma, sabe, a estética tem que pelo menos conseguir dialogar de alguma maneira. E aí eu topei botar o blazer. Agora, no Congresso Nacional, você não entra se não tiver de terno, você não tem escolha. Você não tem escolha. O Congresso Nacional tem que estar de terno, gravata, mulheres, ou terninho, ou sair de baixo para baixo do joelho, é regra institucional. E a política representa esse enquadramento estético, principalmente dos espaços de tomada de decisão institucional. Hoje eu consigo comprar um terno, mas quando eu comecei a ir para Brasília, não tinha grana para comprar um terno. E como é que faz daí, entendeu? Não, não faz, não entra. Ou empresta, né? A gente faz e emprestava. O padrão estético dá o padrão de pessoas que conseguem se comportar daquele padrão estético. Então, e as ideias estão dentro desse círculo. Então, é no oxigênio. Para mim, a política, como é o padrão da nossa sociedade, é uma coisa, tipo, é um habitat, entendeu? Tipo, é natural ter um homem branco. Não é natural ter um jovem. Não é natural ter uma mulher. Não é natural ter um negro. Para a maior parte das pessoas, entende? Então, ser jovem na política tem uma pressão negativa. Ser mulher na política tem uma pressão negativa. Ser negro na política tem uma pressão negativa. O Gilmar Mendes, que é o presidente do TSE, ele convocou todos os presidentes de partido político, dos 35 partidos, para dialogar sobre um tema. E aí, eu estava lá nessa reunião dos presidentes de partido político, que o Gilmar Mendes convocou, e que eu era o mais jovem da sala. Então, acho que olhavam para mim e falavam, mas quem é esse moleque que sentou aqui? É um estagiário, né? Aquela coisa. E eu pedi para me inscrever, o Gilmar Mendes não me inscreveu. Aí, beleza. Aí, pedi de novo. Ele não via, né? Eu estava no fundo, né? Aquela coisa. E aí, até que me inscreveu no final. Eu também respeito ter uma coisa da ordem, né? Tem pessoas mais velhas que falaram, e aí eu falei, bom, agora eu quero falar. Não vou deixar de falar. E falei o que eu achava. Nossa, teve gente que pegou o celular, se incomodava, mexia na cadeira. Porque, tipo, o que esse moleque está falando aqui no meio da gente, entendeu? E eu fiquei feliz de poder vocalizar isso naquele lugar, entendeu? E vocalizar que eles estavam falando da concentração de poder na mão de prefeitos, mas tem muitos deputados, senadores, que só detêm o poder, canetando, destituindo e executando direções municipais provisórias. Mas é difícil. O respeito, tipo, não botam fé, sabe? Não botam fé. Às vezes eu estou indo, vou para o interior, e aí vou para uma reunião, tipo, e quem que... Esse menino vai ficar aqui mesmo? Tipo, não vai. Ele que vai conduzir a reunião, inclusive. E, tipo, rola uma coisa assim, sabe? Uma vez na campanha, eu fui visitar uma empresa, que é normal, vai visitar e tal. E estava eu e uma pessoa que estava me assessorando, que era um homem mais velho. E aí a gente cumprimentou o dono da empresa e tal, e a gente, um erro, a gente não se apresentou direito. E ele passou a conversa inteira de 20 minutos, achando que o candidato era o cara, e não eu. E aí chegou num momento em que eu encontrei um jeito de falar, e ele tomou um susto. Ah, não, me lembrei. Ele convidou todos os funcionários dele, assim, para ouvir, porque ele leva, ele costuma levar vários candidatos para falarem com os funcionários, em momentos de descanso. E aí eu falei, não, pode ir lá falar. Aí ele falou para o cara, aí esse amigo virou e falou assim, então vai lá, Zé. Aí tipo, o cara tomou um choque, tipo, é ele que vai falar? É ele que vai falar. Ele é o candidato. E aí ele tomou um choque, e depois ficou encantado, assim, curtiu o que eu falei e tudo mais, apoiou para caramba a campanha. Mas assim, o ímpeto natural foi de, era o cara mais velho que era o candidato, sabe? Me dá uma angústia danada, assim, tipo, a sensação de impotência. A sensação de impotência me dá raiva. Me dá incômodo. Me dá, tipo, porra, de certo modo, a gente está num puta momento de crise, a gente olha para os lados e fala, o que dá para fazer? E tipo, eu quero questionar isso, sabe? Eu quero trucar esse negócio. E não tem uma mesa para trucar, entendeu? Não tem... Os espaços a gente vai ocupando, mas isso me angustia. O jovem na política, ele não deve ser só jovem na política. Eu não acredito nisso. Eu acredito num espaço de diversidade, onde a inteligência coletiva encontra caminhos para resoluções de conflitos. E a inteligência coletiva só funciona se tem uma diversidade, se abre espaço para a inteligência coletiva. Se um espaço é composto por homens mais velhos, sabe, de classe média, especificamente sobre isso, o espaço da inteligência coletiva se limita demais. Então, eu acredito que a composição da pluralidade e a diversidade, inclusive com jovens, é importante para se encontrar caminhos. Não acho que é todo poder aos jovens, mas é poder também aos jovens.